Olá, o Jornal Panorama começa agora com as notícias do Parlamento Capixaba e esses são os nossos destaques de hoje. Indicação ao governo sugere liderar compra de vacina por empresas desde que o percentual seja doado à Secretaria de Saúde. Ministério Público Estadual faz recomendações para o ensino à distância. Feminicídio, deputada reforça apelo ao governo para incluir o debate nas escolas sobre a violência contra a mulher. Prejuízos causados pela chuva de granizo, crimes de feminicídio e vacinação contra a Covid-19 foram temas bastante discutidos em plenário no primeiro dia de trabalho da semana. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Na sessão virtual desta segunda-feira, deputados acordaram em adiar a votação do projeto de lei que inclui as pessoas com síndrome de DAL entre as prioridades na vacinação contra a Covid-19. A proposta vai ser encaminhada à Secretaria de Saúde para que seja preparado um relatório com as perspectivas de imunização desse público. Ainda sobre a pandemia, o deputado Vandinho Leite falou da abertura do Hospital Materno Infantil da Serra para leitos de Covid. Uma mega estrutura na serra, uma estrutura de 140, que comporta 140 leitos. É verdade que eu estou lendo aqui o anúncio. Nesse primeiro momento serão 30 leitos disponibilizados para a população capixaba, em que, acredito eu, traz um certo alento. Não ainda um alívio total, até porque todos nós sabemos o quão difícil está o sistema de saúde no Brasil todo e mesmo nós temos, nós que temos uma rede com número de leitos de UTI e de enfermaria per capita maior do que boa parte ou quase a totalidade dos estados do Brasil, mesmo assim sabemos as dificuldades dos últimos dias. O deputado Assunção fez indicação ao governador do estado para autorizar empresas a comprarem vacinas para imunização de seus empregados, desde que 60% da compra seja encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde para uso público. Tem o objetivo de fazer com que as grandes empresas que foram notificadas, ou melhor, foram multadas, que esse valor de multas possa ser convertido em compras de vacinas, obviamente orientadas pela Secretaria de Saúde, aquelas que estão em acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas que a partir desta compra, todo esse montante de vacina possa ser entregue à Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, 100%, para que a gente tenha mais vacinas acessível ao povo capixaba. E a deputada Janete de Sá repercutiu dois crimes no final de semana e reforçou o pedido feito ao Estado para incluir o debate sobre violência contra a mulher nas escolas do Espírito Santo. Em pleno sábado de Aleluia, mais mulheres vítimas de violência, uma morta e a outra espancada. Chega desse tipo de violência, as mulheres não aguentam mais, estão pedindo socorro no Estado do Espírito Santo e no país é intolerável essa prática machista, onde o homem ainda se considera que ele é proprietário do corpo da mulher, que ele é dono daquela mulher e a gente precisa muito que a nossa Secretaria de Educação entre nessa luta fazendo um trabalho educativo nas escolas, nas escolas do ensino fundamental, que ainda estão sob controle do governo do Estado, nas escolas de ensino médio, mas também que fique aqui o alerta que também as instituições de ensino superior precisam travar este debate caro, importante para as mulheres e que vem retirando a vida de muitas mulheres em nosso Estado e em nosso país. Deputados destacaram os estragos causados pela ventania e chuva de granizo no Estado. Empresas foram atingidas na Grande Vitória e a cafeicultura sofreu prejuízos. Foi uma chuva de norte a sul, uma chuva, poucos minutos, uma chuva rápida, mas uma chuva que deixou um estrago muito grande, uma chuva onde foi chuva, ventos fortes, granizo e atingiram muito as lavouras de café. Elas passaram em alguma região, eu posso falar aqui de São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, onde ela passou uma região e fez o verdadeiro estrago. Foi rápido, mas foi o suficiente para destruir as lavouras. Os nossos produtores rurais, os nossos cafeicultores estão meio desesperados, porque estavam faltando mais ou menos uns 15 dias para começar a colheta do café e os cafés nos pés foram todos destruídos. E além de não ter uma colheta, de não ter uma safra, praticamente uma safra 2021 zero, eles têm dívidas de financiamento nos bancos. Então, assim, eles estão meio desesperados. É mais uma vez, é um grande prejuízo para o nosso agronegócio capixaba e a gente fica meio querendo, a gente quer da Comissão de Agricultura, eu sou deputado da Comissão de Agricultura, a gente quer muito ajudá-los. Nós tivemos aí o município de Cariacica, que sofreu um baque enorme, diversas empresas foram atingidas com a velocidade do vento, Viana da mesma forma, Vitória também não foi diferente, o município de Serro, o município de Vila Velha, mas também tivemos aí os municípios de toda a região do Espírito Santo. Alguns com a força menor da natureza e outros sofreram impactos enormes. E aí eu quero aqui pedir ao governo do estado, a figura do governador Renato Casagrande, que possa efetivamente ajudar essas cidades. Todos nós sabemos do problema que estamos enfrentando, o coronavírus. Esse coronavírus tem feito com que a indústria, o comércio, não consiga dar passos maiores, não podendo gerar tanta riqueza esperada se não existisse. Então é importante que o estado do Espírito Santo possa estender as mãos mais uma vez para essas cidades. Voltamos ao estúdio. Vanderlei. Obrigado, Patrícia. No trabalho das comissões, o Ministério Público Estadual participou da reunião do Colegiado de Educação e fez indicações para o ensino à distância. A Comissão de Educação se reuniu com profissionais da área para discutir as atividades pedagógicas não presenciais dentro do contexto da pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público Estadual está trabalhando em uma recomendação única para orientar as escolas capixabas sobre a conduta nesse momento em que as aulas presenciais foram novamente suspensas. As escolas precisam realizar o seu plano de atuação dentro da perspectiva da pandemia. E após realizar esse plano de ação, a escola tem que encaminhar para a secretaria, a secretaria deverá encaminhar para nós em até 30 dias. É fundamental que a escola determine, comunique, dê publicidade como vai ser a atuação daquela instituição de ensino no período da pandemia. Outra prioridade é manter o vínculo dos professores com os estudantes, mesmo nas atividades em formato online. É necessário que a escola, através do seu professor, daquele professor da classe, daquele estudante, interaja com essa família. E por que isso é tão importante? Porque, senão, nós não teremos informação alguma com relação aos estudantes que poderão estar evadidos. Se o professor não sabe que aquele estudante está interagindo na sala virtual que seja, ou nas atividades físicas entregues e corrigidas pelo professor, retornadas e corrigidas, como nós vamos saber que aquele estudante está presente na educação daquela turma? O Ministério Público também defende que as escolas fiquem abertas, ainda que sem atividade de sala de aula. O objetivo é que as unidades sejam referência para os alunos e suas famílias para apoio e assistência nesse momento tão difícil. É preciso que a secretaria adote um revezamento. Não é necessário, e todos os funcionários de secretaria, todos os pedagogos da escola, nada disso. Então, é fazer um revezamento primando pelo distanciamento do que é necessário naquela instituição. Por isso, eu coloquei, lá no primeiro item, a necessidade do plano de ação daquela unidade. Porque, no plano de ação, o diretor, juntamente com a sua equipe pedagógica e professores, poderão traçar, dentro da característica daquela unidade, a necessidade de se manter a escola aberta com um ou dois. A reunião online foi presidida pelo deputado Bruno Lamas e também contou com a participação dos deputados Sérgio Majeski e Coronel Alexandre Quintino. Majeski, inclusive, cobrou a presença de um representante da Secretaria Estadual de Educação. O parlamentar destacou as dificuldades das unidades de ensino do interior e a preocupação com a evasão escolar. Existem questões que, com tudo isso, elas não estão sendo solucionadas nem pelos estados, nem pelos municípios. Por quê? Nós temos uma quantidade X de alunos, sobretudo no interior, mas também na região metropolitana, que os alunos não têm equipamentos. Então, não têm acesso a essas atividades remotas. E aí, no caso da Grande Vitória, por exemplo, os pais podem ir até a escola pegar atividade física, diríamos assim. Mas no interior, parte desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças, chegam à escola com transporte escolar. Sem o transporte escolar, os pais não têm como ir à escola buscar atividade também. E aí, o que o Estado está fazendo e os municípios para que essa atividade seja levada até esses alunos ou se encontre uma situação. E, além disso, existe ainda a falta de uma política clara para as pessoas com deficiência. Porque, até onde eu tenho acompanhado, boa parte dos alunos com deficiência estão alijados desse processo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Mais informações sobre o Legislativo Capixaba, você encontra no Portal da Casa e nas mídias sociais. E lembre-se, precisamos diminuir a propagação do coronavírus. Por isso, fique em casa. Mas, se precisar sair, use máscara, mantenha o distanciamento social e lave as mãos. TV Assembleia agora mais perto de você no canal 3.2. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho